Está no ar, CBM News, seu jornal de políticas favorito. Quero me dirigir hoje a cada cidadão brasileiro de coração aberto. Eu devo isso a vocês, mas quero me dirigir em especial a você que acompanhou e confia nos meus 30 anos de crime, exercida sempre com um ato ilícito. Me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou à medida como a prisão de meus familiares. E fiz isso, crime, ato ilícito. Esses são os fatos, esta é a única verdade. E eu reafirmo aqui, de forma definitiva, cometi crime. Andréia cometeu crime. Frederico, meu primo, cometeu crime. Mas eu tenho que admitir que eu errei. Errei e isso me corrói as vísceras. Eu tenho convicção que ao final de tudo isso, a verdade prevalecerá. Muito obrigado.